Beleza, abacaxi já não, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, eu sou o Angeluzito e estou trazendo aqui pra vocês Esse jogo maneirinho Minecraft Mojang Mojang É, Mojanguinho E eu estou aqui mostrando aqui o jogo pra vocês E eu vou mostrar aqui hoje pra vocês alguns mods Que eu instalei aqui no meu MPC Master MPC PE, La Master E eu estou aqui pra mostrar alguns mods pra vocês, ok? Vamos lá Colocar aqui na primeira pessoa E logo de início no jogo Vamos começar aqui lutando já na batalha Eu vou facilitar as coisas pra mim Cadê? Jogador Eu vou voar E vamos lá Vamos facilitar aqui as coisas pra mim Eu vou colocar aqui no modo survival É jogo survival Começou Meu Deus, eu estou aqui com a marreta do Do jogo Do Do Como é que fala? Mod Do mod do Do Eita, poxa Está tudo ruim aqui Cuidado, arangola Vamos voar, vamos voar Eu não vou Droga Eu estou com a minha skin do Dragonite Minha nova skin doida Ai meu Deus Estou pegando fogo, bicho Vamos comer essa maçã aqui Ah, não dá ainda Não estou com fome Ah Meu Deus, cara Cadê a água? Não, eu vou morrer Morri Aqui Eita Onde é que eu estou? Ah, esqueci Eu estou aqui na minha bate-caverna Eu construí o meu mapa da bate-caverna Que está meio lixo Vamos lá Cadê? Eu não estou voando Droga Espera aí Para matar aqueles ghasts Vai ficar meio difícil Porque, né O objetivo do vídeo É matar todos os ghasts Do 64 Que eu exponei Deixa eu colocar aqui Oh, droga Não, velho Dia, chuva, desligada Estou fazendo merda aqui Quebra, quebra, quebra Boa Vamos pegar aqui o carrinho Vamos deixar o símbolo do NPC aqui Vamos lá Monta Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos A gente ganha A gente ganha Só acreditar Só acreditar Vamos lá Saiu E acabar com eles Meu Deus Está muito errático Isso aqui Vamos lá Vamos aumentar o som Dessa bagaça aqui Espera aí Meu Deus Beleza Debaixo d'água Eles não me pegam Vamos lá Vamos lá Poder Minha armadura aqui Que eu peguei De lápis lazuli Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Eu não consigo subir no gelo Calma aí Onde é que eu estou? Ai, ai Ai Descobri onde é que eu estou já Tá Cadê minha marçã verde, velho? Ai Oh, droga Vou morrer, vou morrer Cadê minha marçã verde, mano? Aqui Come, come, come Agora come a A dourada Agora come Come a dourada, mano Caraca Tá muito explosão Eu não devia ter feito isso Vamos lá Vamos lá Eta Sweet dreams Calma Calma Que aqui debaixo d'água A gente consegue Cara Os Ghast estão muito bolados Comigo Eu não devia ter pegado O martelo, velho Eu devia ter optado Em pegar A Royal Guardian Ou a Big Berta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Vamos lá Eu precisava ter Feito Ai Droga A gente tá com pouca vida Velho, o que que eu vou fazer agora? Na HG, né? Não tem um balde pra pegar a sopa dessas vacas Que meu irmão spawnou Vamos lá Vamos ver Cadê? Ótima Ótima Vamos lá Ligamos a chuva Ai Me sentindo sweet dreams Agora Sweet dreams Amém Vamos lá Aqui tem outra saída Aqui, aqui Chegamos Aqui Eta Tá cheio de trovão Agora eu não consigo ver nada mesmo Tá muito bom agora Ai que lindo Ai que beleza Sai Caraca Que aquilo ali em cima Aquilo ali Tá muito sinistro, cara A batalha mais sinistra da minha vida tá sendo agora Que isso, cara? Tá me deixando com medo Eta, caí no buraco Eu acho que começa a maçã verde e me ferrou Eu preciso bolar alguma estratégia Vamo lá, vamo lá Eu vou rebater com a picareta, véi É melhor Deixa eu ver Vixe Sai daí, vaca O vaca vai morrer Cadê o guache? Mano, tá muito estranho isso, velho Tava ficando sinistro Tô começando a ficar com medo Porque os guaches estão aí sendo iluminados pelo escuro E tá virando filme de terror Tô aparecendo no mundo alienígena Sabacaba Eu caí de altura E eu vou acabar com esses guaches agora Porque eu tô usando a minha bota de velocidade Ainda tô no criativo Sim, eu sei disso Pra mostrar aqui a minha bota Que eu peguei do mod E vamo lá Eu vou colocar agora aqui no... Meu Deus, os guaches me atacam loucamente Sobrevência Vamo lá, vamo lá Mano, essa chuva noturna tá me deixando com medo, velho Vem Vem, seu... Caramba Cadê o guache? Vendeu? Vamo lá Batei um Acertei, acertei Vamo lá, agora sim Agora sim a gente tá conseguindo Essa bota tá me ajudando muito Puxa, eu fiquei presa Boa, matei, matei, matei Tá funcionando, tá funcionando O que que tá acontecendo? Ah, eles tão acertando uns nos outros Legal 64 guaches, né? Ai Caraca, eu vou... Eu vou desmatar a floresta com esses guaches Conseguindo Caraca, o que que tá acontecendo comigo? Por que eu tô... Eu tô pegando corações ali Matei? Não Vamo lá, vamo lá A gente consegue Só acreditar Eita, fiz até errado Ai Droga Tá ruim aqui o negócio, hein? Tá grosso Os guaches tão grosso demais Vamo lá Ai, eu vou cair de... De bumbum no chão Calma aí Ah, vou cair Eita, não Desisto Perdi o desafio Desisto Desisto Vou acabar por aqui Galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like Porque o Dragonite É que tá correndo deles Deixem o seu like É... Se inscreva aí no canal É... Comenta aí o que vocês acharam do mod E... Liga o sininho pra receber os novos vídeos Até o próximo vídeo e... Tchau Tchau